Olá, estamos de volta com o repórter NBR, as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em Itaguaí, no Rio de Janeiro, da cerimônia que marca a fase inicial de montagem do primeiro submarino do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. Esse submarino será levado ao mar no segundo semestre de 2018. O programa desenvolvido em parceria com a França prevê a construção de quatro submarinos convencionais, além do primeiro submarino brasileiro movido à energia nuclear. Durante o evento, o presidente Michel Temer destacou uma série de benefícios que a produção de submarinos traz para o país. Os benefícios do PROSUB vão muito além da esfera militar. Ao construirmos os nossos submarinos, nós estamos construindo saber, estamos construindo autonomia tecnológica, estamos abrindo novas fronteiras para a nossa medicina, para a nossa matriz energética, para a nossa ciência. E estamos, naturalmente, contribuindo para a criação de empregos de qualidade nos mais variados domínios. Por isso, registro eu, enfaticamente, esta solenidade, senhor comandante, é uma injeção de otimismo. Com isso, nós estamos renovando nossa confiança no Rio de Janeiro e no Brasil. O ministro da Defesa também participou da cerimônia e disse que os submarinos vão aumentar a capacidade de defender a costa e as riquezas no litoral brasileiro. Nós temos a maior costa do Atlântico Sul. Além disso, nós temos a chamada Amazônia Azul, que são as águas jurisdicionais do Brasil, que alcançam 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mas é preciso também lembrar que aproximadamente 90% de toda a nossa reserva de petróleo se encontra no mar brasileiro. E é preciso, sim, ter capacidade de defender e fiscalizar e de dissuasão. E essa é uma ferramenta, é um instrumento essencial para o Brasil, para o seu progresso, para o desenvolvimento. Brasil e Colômbia firmaram um acordo de combate à corrupção. O ministro da Transparência e Controladoria Geral da União e a Superintendência de Sociedades da República da Colômbia querem adotar medidas para aprimorar investigações e combater práticas ilícitas, como o envolvimento de empresas privadas e o suborno de servidores públicos estrangeiros. Com o acordo, Brasil e Colômbia podem trocar dados sobre investigações e processos contra empresas que atuam nos dois países. Segundo a CGU, a meta do governo brasileiro é assinar, até o fim do ano, acordos bilaterais similares com todos os países da América Latina que têm legislação de combate ao suborno transnacional. O Decreto de Intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro suspendeu a tramitação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Isso porque a reforma é uma proposta de emenda à Constituição e em casos de intervenção, a Constituição não pode ser alterada. Com a mudança, o governo anunciou uma pauta prioritária com 15 pontos considerados importantes para o país do ponto de vista fiscal e econômico. Os ministros do governo anunciaram 15 medidas prioritárias para o país que já tramitam no Congresso ou vão ser encaminhadas ao Parlamento. São propostas de curto, médio e longo prazo que têm o objetivo de ajudar no equilíbrio das contas públicas, melhorar a produtividade no Brasil, dar mais segurança jurídica e aprimorar a atuação das instituições. O presidente, ele solicitou e tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, os nossos líderes no Senado e na Câmara elencaram o que poderia ser uma pauta micro e macro econômica para nós imediatamente passarmos a trabalhar esta pauta. As medidas propostas foram construídas em conjunto com parlamentares da base aliada do governo e se somam a outras iniciativas que já tramitam no Congresso Nacional. Entre as prioridades anunciadas, o projeto que prevê autonomia para o Banco Central, a desestatização da Eletrobras e a simplificação de tributos com a reforma dos impostos PIS e COFINS. É algo fundamental para a produtividade do país, para facilitar a vida das empresas e, em consequência, das pessoas e aumentar, em última análise, a capacidade do país produzir mais e melhor. A autonomia do Banco Central é algo fundamental para dar maior confiança a todos de que a política monetária está sendo feita dentro do mandato do Banco Central de controlar a inflação, de garantir a melhor taxa possível de crescimento, etc. A redução da desoneração da folha de pagamento das empresas, o programa de recuperação e melhoria das empresas estatais, a atualização da Lei Geral de Telecomunicações e do marco legal de licitações e contratos também estão entre as prioridades. O governo quer ainda aprovar a nova Lei de Finanças Públicas, o cadastro positivo de bons pagadores e a extinção do fundo soberano, entre outros pontos. Nós faremos um esforço concentrado a partir de março. Portanto, o esforço concentrado que se faria normalmente a partir de agosto, no período eleitoral, ele vai ser feito a partir de março, porque além desses 15 pontos aqui, que são pontos emblemáticos para a economia, nós temos 21 medidas provisórias que terão que ser votadas. Nós temos outras matérias que dizem respeito à pauta de segurança, à pauta social. Então, na verdade, há, sem dúvida nenhuma, uma consciência por parte do governo, das lideranças políticas, de todos os partidos que formam a base, de que vai ser preciso, juntamente com a presidência das duas casas, elencar um esforço e definir um calendário muito forte, um ritmo muito forte de votações. As prioridades foram anunciadas depois de o governo concluir que a tramitação da reforma da Previdência será suspensa, já que não é possível fazer emendas à Constituição enquanto há uma intervenção federal no Estado. Mas, segundo os ministros, o tema segue como prioridade. Esperamos que, no momento adequado, isso seja votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, em dito isso, o efeito este ano, especificamente, de várias das medidas fiscais, em termos agregados, inclusive pode ter um efeito para o ano 2018, inclusive maior do que o da Previdência. A Previdência é fundamental, é o projeto mais importante de todos, porque ele tem um efeito cumulativo de longo prazo. Agora, as medidas fiscais são medidas que equacionam a questão de curto prazo no Brasil. Outras medidas anunciadas são a regulamentação do teto das remunerações, os depósitos voluntários no Banco Central, a duplicata eletrônica e o reforço das agências reguladoras. A Organização Mundial de Saúde Animal vai declarar o Brasil o país livre de febre afetosa com vacinação, uma antiga reivindicação do governo brasileiro. Em um vídeo publicado em sua conta no Twitter, o ministro Blairo Maggi disse que a declaração deve ser oficializada em maio, durante reunião da OIE em sua sede em Paris, na França. Quero compartilhar com você, pecuarista, com você, líder de regiões, que ajudou a construir isso, como disse, foram milhares de pessoas que ajudaram. E agora, em maio, entre 20 e 25 de maio, haverá uma reunião na OIE, onde vai sacramentar isso. E eu já convidei o presidente Michel Temer, nós devemos estar presentes nessa reunião grande que tem na OIE, para receber, então, esse certificado. E, a partir daí, nós já estamos trabalhando para declarar o Brasil livre de febre afetosa, sem vacinação. Que aí, sim, será o grande salto da pecuária brasileira, que deverá ocorrer lá por 2022, 2023. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal Abertura